Boa tarde, quarta-feira, duas e meia da tarde, nós nos encontramos aqui para falar de investimentos que interessam ao investidor de longo prazo. E o que seria da Bolsa se novas empresas não entrassem? Teremos sempre as mesmas. Então, faz parte do processo de evolução do mercado de capitais cada vez mais ativos na Bolsa. A Bolsa brasileira tem apenas 400, por volta de 400 empresas listadas, é quase o mesmo número que o número de ações listadas na Mongólia. A Mongólia é 1% da população brasileira, cerca de 1% do PIB também. Então, temos muitas poucas empresas listadas e quando o mercado respira, como respirou nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, o que acontece? Mais empresas buscam alternativas para financiar o seu crescimento ou dar liquidez para os sócios, através de um evento chamado IPO, Initial Public Offering, que é o processo que uma empresa sai de uma empresa fechada para se tornar uma empresa listada na Bolsa, em que qualquer pessoa pode se tornar sócia, basta comprar ações. E eu aqui preparei, junto com a minha equipe da Suno, uma série de relatórios gratuitos a respeito dos principais IPOs que estão na praça, que estão acontecendo. Vamos lá, tem o Banco Inter, que é um banco que está passando por um processo muito interessante, eu vou falar um pouco a respeito deles. A Notre Dame, que opera plano de saúde, e também a Rap Vida, que é uma empresa muito forte no Nordeste também em planos de saúde. Eu preparei aqui uma apresentação baseada nos nossos relatórios gratuitos, que estão disponíveis no nosso site, basta botar no Google lá, Suno Banco Inter, Suno Notre Dame, Suno Rap Vida, que vocês vão ter acesso aos relatórios. Vamos lá, eu vou pedir para o pessoal botar na tela. A primeira empresa que a gente cobriu é o Grupo Notre Dame, o Grupo Notre Dame Intermédica. Foi um grupo fundado em 1968, com foco na assistência médica hospitalar e odontológica, no modelo verticalizado. É a quarta maior operadora do Brasil e a segunda maior do estado de São Paulo. 97% dos beneficiários ficam nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E ela foi comprada pela Ben Capital, que é um grupo de private equity. Em 2014, a Ben comprou 100% e agora está vendendo boa parte das ações que ela adquiriu lá atrás, está vendendo agora. Os pontos fortes é o crescimento elevado. A empresa passou por uma melhoria de resultados contínuos desde que foi adquirida pela Ben Capital, sobretudo pela redução das despesas administrativas, que eram por volta de 15%, caíram para 12%. Isso aumenta a margem 3% e aumenta o lucro de maneira significativa. Outro fator interessante é a alta lucratividade sobre o capital empregado. Essa é uma empresa que tem um ROE e também um Rolse, que é muito interessante. Negócios que têm rentabilidade alta sempre me interessam, porque são negócios que conseguem crescer basicamente colocando menos capital. Ou seja, são empresas que conseguem crescer distribuindo dividendos. Essa é uma delas. E os pontos fracos aqui que nós destacamos é que é uma oferta que é majoritariamente secundária. O dinheiro vai para a mão do sócio, que é a Ben Capital, que está botando o dinheiro. Basicamente, o que ela botou lá atrás, ela está botando no bolso e ainda vai ficar com a maior parte da empresa. Então, a empresa está entrando pouco dinheiro na empresa. É uma empresa que tem um endividamento, vamos dizer assim, no limite do saudável, três vezes EBITDA, não vou dizer que é desconfortável, mas beira um nível mais preocupante. E a regulação do setor. O setor de saúde tem uma regulação bastante rígida e não é raro passar por mudanças que podem mudar um pouco a estrutura do modelo de negócio. Aqui a gente fez alguns números para vocês de quanto seria o PL, a relação preço-lucro, no mínimo da banda indicada, R$14,50 seria uma empresa que viria mercado numa relação preço-lucro de 29 vezes e no máximo da banda, nos R$17,50, seria uma relação de quase 36 vezes o lucro. Estes fatores aí que nos incomodaram. A empresa até tem uma qualidade interessante. Aliás, todas as empresas que a gente falou aqui, elas possuem números interessantes. O que algumas delas não nos agradam é o preço que elas estão vindo a mercado. Então, nós não temos no nosso relatório, que você pode baixar gratuitamente, recomendação da Notre Dame. Mas nós temos recomendação de outra. Uma empresa que nós recomendamos participar do IPO, essa é uma empresa fantástica, fenomenal, faz tempo que eu não vejo um IPO de uma empresa com uma rentabilidade tão elevada, que é a Rapvida. Talvez você não conheça a Rapvida porque ela é uma empresa muito forte na região norte e nordeste do país. O que ela faz? Ela vende assistência médico-hospitalar e odontológica, é a terceira maior operadora do Brasil e é líder na região norte e nordeste e também tem um modelo verticalizado e uma gestão que tem uma excelência que seria bom se todas as empresas listadas em Bolsa fossem assim. Eu recomendo depois vocês procurarem as matérias que falam da Rapvida e eu gostei bastante do que vi. Além disso, é uma empresa que passa por um processo de crescimento elevado e tem excelentes números operacionais. Isso a gente mostra tudo com mais detalhe nos nossos relatórios que são gratuitos. Os pontos fortes, olha o ROE, o Return on Equity, de 137% em 2017, vai ser uma das empresas de maior rentabilidade sobre capital empregado da Bolsa. Vai perder apenas para poucas empresas. Vai perder para múltiplos, vai perder talvez para Smiles, mas vai estar ali no panteão das empresas altamente rentáveis. E o crescimento elevado não utilizou o capital de terceiros e nos últimos anos a empresa conseguiu crescer distribuindo praticamente tudo que lucrava. Olha que interessante, você tem uma empresa de crescimento que distribui dividendo, o que eu chamo de crescidendo. Então, essa é uma empresa fantástica, não possui endividamento, tem uma família que está envolvida na gestão, está no DNA da família, a empresa e a família se misturam no bom sentido, é uma empresa que tem a cara do dono, gostei muito do que vi e a gente está recomendando, obviamente, todo investimento em Bolsa tem riscos. Qual é o risco? É uma empresa que passa por um processo de crescimento e que vai provavelmente sair das zonas que atua. A empresa opera no Norte e Nordeste, onde a competição é menor e ela está vindo para o Sul, já tem, se não me engano, está entrando em Santa Catarina e isso aí pode ser que ela apresente uma rentabilidade menor, afinal, ela está indo para regiões mais competitivas. Além disso, ela tem alguns processos judiciais, sobretudo tributários, e além disso também a regulamentação do setor que eu já falei agora há pouco. A nossa recomendação é de compra e muito baseado nisso aqui. Você tem uma empresa que na parte mínima da banda vai vir a mercado a cerca de 20 vezes lucro e na parte máxima cerca de 25 vezes lucro. Lógico, eu gostaria de pagar menos? Lógico, eu gostaria de pagar menos. Mas um ativo como esse, dessa qualidade, que você tem crescimento com alta rentabilidade, baixo risco, isso fica evidente até pelo endividamento da empresa que é nulo, é natural que tenha um prêmio. E essa é uma empresa que me agradou, fazia tempo que eu não ficava tão feliz de uma empresa vir a mercado como é a Rappi Vida e por conta disso nós temos no nosso relatório gratuito que você pode baixar na internet, basta procurar Rappi Vida Suno que vocês vão encontrar lá. A gente tem recomendação de compra. E também tem o IPO do Banco Inter. O Banco Inter, alguns conhecem, talvez você não conheça, ele é um banco voltado para o digital, está passando por um processo de crescimento fantástico, está abrindo mais de 2 mil contas por dia, quase 3 mil contas por dia. Quantas empresas no Brasil conseguem trazer 3 mil novos clientes todo dia? O Banco Inter está conseguindo, eles têm um processo de aumento de rentabilidade, o número de clientes tem aumentado, e isso deve fazer com que os custos fixos vão ser dispersos cada vez numa base maior e uma empresa 100% tecnológica, como é o Banco Inter, tem investimentos relevantes em tecnologia. A partir do momento que você dilui esses gastos de tecnologia numa base maior, a margem por cliente aumenta também. Além disso, o Banco Inter, na nossa opinião, sequer começou a explorar as potencialidades de fazer vendas, o chamado cross-sell, vender mais produtos para os mesmos clientes. Então, se você pegar o portfólio de produtos do Banco Inter, ele ainda não oferece nem 10% do que as instituições tradicionais oferecem. Produtos de investimento, eles estão entrando agora na parte de segurador. Então, tudo isso deve garantir também uma rentabilidade. A rentabilidade deles, ano passado, foi de 12%, por volta de 12%, um ROI de 12%, que é bom, é abaixo dos grandes bancos. Mas nós acreditamos que com o crescimento da base e aumento da penetração de produtos, o ROI pode ser ainda maior. E quando você analisa o histórico das instituições financeiras no Brasil, o que acontece quando alguém começa a incomodar os grandes bancos? Geralmente, essa instituição é comprada. Foi assim com o Doutor Prev, foi assim com o Grupo XP. Quando a instituição incomoda os grandes bancos, geralmente vem um processo de M&A em seguida. Eu vislumbro que isso pode acontecer também, caso o Banco Inter seja bem-sucedido na sua estratégia. E tem sido muito bem-sucedido, eles têm conseguido adquirir clientes de maneira muito barata, muito no boca a boca. E o índice de satisfação dele é muito grande, muito superior ao de outras instituições bancárias. Então, acho que isso aí tem ajudado eles a crescer cada vez mais. Além disso, eles não têm o custo de operar agência, que é muito pesado. Você tem aluguel, você tem funcionários, você tem água, luz, segurança. Tudo isso que impacta bastante a conta e o custo da instituição, como ele é um banco 100% digital, ele não tem esses custos. Então, a estrutura dele é muito mais leve e eu acredito que o ROI dele tende a aumentar com o tempo. Nós temos os relatórios dessas três empresas, disponibilizamos gratuitamente, caso você tenha interesse. E eu acho que esta safra de IPOs, pelo menos essa de começo de 2018, merece uma salva de palmas. Algumas nem tanto pelo preço. Todo IPO vem um pouco acima do que eu gostaria de pagar, mas são empresas de altíssima qualidade. São empresas que apresentam crescimento, são empresas que têm um ROI, uma rentabilidade elevada. São empresas que vêm com baixo risco. Eu acredito que não têm riscos tão grandes. E, além disso, o que nos impede, na maior parte dos casos, de indicar IPOs são preços elevados. Algumas delas têm preços acima da média do que nós gostaríamos de pagar, mas, mesmo assim, são empresas que, pelo crescimento e pela qualidade dos ativos, merecem a confiança do investidor. Então, aqui se encerra mais um Fundamentes. Nós temos o programa Suno Respostas e o Suno Responde também, terça-feira, lá no nosso canal no YouTube. Mas aqui é o programa Fundamentes. E eu gostaria que vocês lessem os prospectos de IPO dessas empresas. São empresas interessantes. E torçamos aqui, nós da Suno e nós do InfoMoney, torcemos para que mais empresas possam abrir capital. Eu acho que um processo que aconteceu, de certa forma, positivo nos últimos anos foi, de certa forma, o BNDES e os bancos públicos saindo da atividade de financiamento das empresas, até porque, de certa forma, o dinheiro acabou. Então, as alternativas de mercado para financiamento das empresas vão ser cada vez mais comuns. A gente vai ver cada vez mais debêntures, nós vamos ver cada vez mais IPOs. Então, quanto mais você tiver experiência em analisar um IPO, o que é um prospecto de IPO, leia o que tem no prospecto, quais são os riscos, quais são as oportunidades, quais são os números daquelas empresas. Leia os relatórios que várias casas como nós disponibilizamos para, assim, formar a sua opinião. Nós torcemos para que cada vez mais empresas abram capital. E essas três empresas são empresas boas. Eu acho que fazia tempo que eu não vi uma safra tão boa quanto essa. infelizmente, o preço de todas nem sempre é convidativo, mas eu torço para que todas tenham sucesso. Até onde nós temos visto, com interlocução com outras pessoas do mercado, os IPOs vão ser um sucesso, as empresas vão vir a mercado mesmo, tem demanda. E a gente torce para que essas empresas tenham sucesso na Bolsa, assim como as outras também. Tá bom? Aqui se encerra mais um programa Fundamente-se. Até quarta-feira, que vem, às 2h30. Fundamente-se.